Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, meus queridos, vamos assistir então mais um vídeo da clássica saga dos sustos do Fear, da melhor pessoa, do melhor jogador do universo aqui de jogos de terror. Que o cara... Mano, a gente ainda tem que entrar em contato com esse cara para fazer algum vídeo junto com ele. É, eu mando o Steam dele depois, eu vou mandar o Steam dele depois, eu sei qual é o Steam. Manda, manda, vamos... É brasileiro esse cara? É brasileiro, ele jogava o Fortnite comigo. É amigo do público. Lá em 2010, 2009... Foi. Só que dessa vez ele está jogando o primeiro Fear, galera, vamos lá, quem faz a contagem? Eu faço. Então, vambora. No 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Deixa eu fechar essas bostas aqui. Cuidado que o áudio é alto, já vou avisando. Nossa. Ele perra que ele não ente. Ah, eu sabia que ela aparecia ali, eu sabia, eu sabia, ela fez suada. Eu vou abaixar essa porra, vai tomar no cu, vai estar alto pra caralho, mano. Eu falei, geral. Deu um pulo, mano. A gente está lá o Steam, para mim. Caralho, baixei aqui. Amei que era alto. Eu avisei que era alto. Caraca, mano. Vamos ver. Esse Fear é muito antigo. Ah! Ah, de novo. Oh! Nossa, ele vai meter basura. Nossa! Ah, mentira que ela não leva esse laser. O primeiro é o que mais dá susto, velho. Desarro, cara. Vai, desmo... Zoom a motion não funciona. Caralho, caralho, caralho. Ah, tem dois. Nossa, esses bichos eram muito chatos, velho. Eu lembro deles. São mesmo. Ah, filha da puta! Eu falei que era alto. Caralho, mas agora foi um susto. Não foi nem porque é alto, velho. Ah, TV. Ah, TV. O cara me assusta, o cara me assusta mais do que o jogo. Eu vou evitar ficar com a mão na boca, porque eu sei que eu fico muito com a mão na boca nos hacks. Eu vou parar com isso. Coloca outra coisa na boca. Ah! Surgiu um caminhão. Vou colocar a sua arma na minha boca, aquela arma de 12 centímetros e meio gostosa no meio da sua calça, velho. Entendi. A 12 gostosa lá, velho. Ah, eu vou ser atropelado, me fudei. Meu Deus, você tá fudendo. Vem com volta. Você tá fudendo a minha arma, mas... Eu sei, eu sei, eu tô zoando. Sua arma tem um calibre meio maior do que isso. O quê? Ui, cadê? Cadê, cadê? Ali, ali. Eu vi. Ah, isso eu não sei. Mano, essa fase eu não lembro. Cai! Meu Deus! O bicho vai ficar doido, velho. Nossa, ele caiu no mar de sangue, né? Ah, eu lembro. Toma, pago. Caralho, velho. Ai! Puta puta! Arratei, eu assustei, mano. Ah, não, merda. Meu Deus, velho. Eu me assustei muito hard agora, não deu, velho. Ah, velho. Ah, de novo. Porra, cheguei rápido na porta, você fez? Como é que é o nome da menina do FII? O que eu tenho que ver? Alma. Alma Wade. Alma tem umas cólicas tensas, hein? Aham. Parece a menina de chamado. É, pior, velho. Bem parecido. Bem parecido. Samarão. Que graça! Ah, vai tomar no cu com esse lavador do cara. Que reis da porra, velho. De novo? Ah, não vi. Ela tava aqui do lado, ela passou de ver. A voz desse cara é engraçada. A voz dele é muito engraçada, velho. Ele tem uma voz meio anasalada. Papá. Melhor do... FUDU! O FUDU é o melhor, velho. Olha o feto, filho de uma puta. Adianta atirar nessas porra? Adianta. Só nos demônios que vêm voando pra cima de você, na alma, não. Isso que era. Esse que é cara dele. Esses berros dele é muito bom, velho. Parece o berro do Sgade, assim. Olha, esse jogo é muito legal. Nossa, ele nem perdeu tempo, velho. Matou o inocente? Não, é o feto. O feto é o cara que você tá perseguindo. Ele é... Eu não quero dar spoiler, mas vocês vão ver no série de Fear. Ah, matei o otário. É o otário. Peraí, cadê minhas armas? Será que eu tô... Pior que os bichos tá tudo parado nessa parte, velho. Aí... Ué, esse é manequim? Que que é isso? Não, é porque o feto, ele controlava os inimigos pela... Pelo poder da mente. Como ele morre, não tem mais telepatia. Aí o bicho fica em ileso. Nossa, essa parte aí, velho. Mata ele, toma, filho da puta. Esse cara parece um Resenberg, igualzinho, velho. Alana. Não, 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 não. Não, não. Nossa. Não, pegou a canara mesmo. Eu tinha esquecido dessa porra, viado. Achei... Toma! Caramba! Caramba! É igual a canara. É igual a canara, por favor. É só uma canara pelada, velho. O bicho vem que nem o demônio do grito, velho. Caiaco. Ah, não. Isso aqui vai mostrar o que aconteceu. Eu já vi isso antes. Quer ver? Vai mostrar o que aconteceu. Ah, pistola, pistola. Cadê, cadê? Esses vídeos não tem hora ruim pra assistir, né, mano? Não tem hora ruim, velho. Não, não tem. Ai, cacete, olha que tá... Nossa! Corre, filha da puta. Esse cara é muito bom. Essa é a parte que o bicho começa a pegar fogo, velho. É o finalzinho, no finalzinho do game. Vai ser atirar a pistola, velho. Vai vir mais, vai vir mais. Vai vir um monte. Não, não dá, velho. Nossa. O que é isso? Cadê? Não, não vi. Ai! Que merda! Ai, ai! Tava mó paz, velho. Essa aqui, mais de mesas. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, por exemplo, tem... Tá aqui, tá aqui. Ai, ai. Puta que pariu. Puta porra. Ai! Porra. Que que tá acestando com lag? Ainda acestando com as porra acontecendo, velho. Uns boom do caralho. Gabs do futuro rindo do Gabs do passado, entendi. Ah, essa parte aí. Essa parte eu não lembro. O que acontece nela. Ah, vai pular um bicho, né? Estarinha de novo, não. Ei, ei, ei. Mata, meia da... Que grito agoniado da porra, velho. Parece que tá chorando. Ah, é a primeira fase, pegando fogo. Morre, morre, porra, morre, morre. Vai matar muito, pode deixar. Mas a bicha é jumper também. Nossa, mano. Caralho, bomba ali na tela, mano. Nossa. Voou um esperma ali. Ah, não. Eu tiro da bala. É esperma. Tá, eu esqueci. Ah, foi o que falei. Ele vai atindo, cara. Ele tá gastando uma munição inteira. Mata, 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 mata. Mata aqui, tá aqui. Ai, 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 puta que feriu. Ele tá com cara de mim. Ele tá com uma foda. Ai, caralho. Agora tá parecendo um cenário de Left 4 Dead. Ele já zerou, já. Fechou. Left 4 Dead Play 1. Olha essa parte, eu quero ver a reação dele no final. Foi que eu fujo disso? Caralho, tá tudo vendo poeira. A bomba atômica, velho. Eu não consigo chegar pra frente. É reconcilia agora. Vai, vai, vai. 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 Toma aí no cu. Foda-se. Já desisto. Foda-se nessa porra. Ah, é muito bom esse vídeo. Não dá. Muito bom, cara. Eita. Agora virou Left 4 Dead. Aí, ó. A Zoe. O Smith. O Smith. O Smith. Peraí, peraí, peraí. Tem um finalzinho. Eita, desgraça. Ela aparece. Nossa, o Samarão. Cê viu? Esse final dá um arrepio. Aí acaba o jogo aí, mano. Nossa. Não é, cara. Tinha outro pra ver? Esse arrepio dá um pagaço fodido, velho. Isso dá arrepio, mano. Tipo, cê pensa. Nossa, agora cadê? Mano, a engraçada é a voz desse cara. A voz dele é genial, cara. Caralho, mano. Ele é da onde? Qual estado que ele é? Mano, eu tinha que ter mandado um melhor não do Fear, cara. Vacilei. Qual outro? Qual outro? Tem um que ele jogou um joguinho de flash que ele se cagou mais do que esse daí do Fear inteiro, velho. Sério? Sim, mano. É um joguinho de flash bosta. Você conhece ele? Já aguardo coisa boa, então. Sou oh easy? Agora.